Ora, estamos então em Santo Tirso, hoje o LIBRE está a fazer aqui uma ação de campanha. Temos connosco elementos do LIBRE, mas aqui vou destacar e não discriminar nos outros o Jorge Pinto e a Filipe Pinto, que o Jorge Pinto é o cabeça de lista do Porto e a Filipe é número 2. A questão que faço já é como é que estão a correr estas ações de rua? Ainda estão a chegar a Santo Tirso, mas como é que as pessoas estão a ser receptivas em relação à mensagem do LIBRE? Bom dia e obrigado por estarem aqui. É um prazer falar e um prazer falar sobretudo com a imprensa local com toda a importância que tem para levar o conhecimento às pessoas diretamente e não estar dependente apenas dos órgãos nacionais. Estão a correr bem, estão a ser frias e molhadas, isso é uma certeza, mas para quem como eu já fez a campanha há dois anos é uma diferença enormíssima. O conhecimento do partido, o reconhecimento daquilo que o partido conseguiu nos últimos dois anos na Assembleia da República é enorme e as sondagens refletem-no, mas mais do que as sondagens, o contacto e aquilo que as pessoas nos têm dito reflete muito aquilo que tem sido o crescimento do LIBRE também no Distrito do Porto. Estamos agora em Santo Tirso porque estamos a ir a todos os concelhos do Distrito, já estamos mais ou menos ao meio, precisamente para isso, para levar a mensagem do LIBRE ao maior número possível de pessoas e fugir daquilo que é apenas o centro urbano do Distrito, a área mais próxima da cidade do Porto. Portanto, queremos muito ir a todos os concelhos do Distrito e iremos a todos os concelhos do Distrito. Neste período pelos concelhos do Distrito do Porto, quais são as principais ideias, mensagens que têm tentado transmitir à população? É uma excelente pergunta porque nós adaptamos precisamente à realidade local de cada um dos concelhos e sabemos bem que no Distrito do Porto, num espaço de apenas 60 ou 70 km, se passa de uma das zonas mais ricas do país para a zona mais pobre em PIB per capita do país. Portanto, são realidades completamente diferentes e não é por acaso que nós temos como uma das nossas prioridades a regionalização, que é precisamente para avançar com a coesão territorial, não só tirando competências da cidade de Lisboa e trazendo para a cidade do Porto, mas promover a coesão entre todo o território, incluindo certamente no Distrito do Porto. Portanto, sabemos que a realidade num concelho como Amaranto ou Baião é muito diferente da realidade do Porto ou Matosinhos e também em Santo Tirso. Aliás, com tudo o que tem acontecido ao nível da industrialização e a atração que têm conseguido fazer até de algum investimento nessa área, os problemas são diferentes, são muito ligados à mobilidade e o acesso à cidade do Porto, problemas relacionados com a ferrovia também e, portanto, é isso que nós no contacto direto com a população tentamos trazer a debate. Tendo em conta este contexto social também do Val do Ave, onde Santo Tirso se insere, qual é a mensagem que querem passar à população para que se consigam rever naquilo que o LIBRE tem para propor? São várias mensagens. Primeiro, ao nível da mobilidade, nós já conseguimos uma das nossas grandes vitórias na Assembleia da República, que foi a criação de um passe ferroviário nacional. Portanto, com 49 euros por mês permite fazer uma série de deslocações, incluindo também aqui no Distrito do Porto e queremos alargar, passando também para um passe intermodal para que cubra também outros modos de transporte e esse é um compromisso nosso agora quando voltemos à Assembleia da República e aos seus trabalhos. E temos também uma grande divisão para aquilo que queremos enquanto economia, porque nós sabemos, e aqui o Val do Ave, esta região, foi durante muitos anos, durante décadas, baseou-se a sua economia no baixo valor, no baixo custo, nos baixos salários e esse modelo é insustentável. Já o era na altura, mas agora é ainda mais. Nós queremos ter uma economia competitiva, se queremos atrair as empresas para aqui, se queremos atrair empresas do topo e permitir que empresas novas portuguesas surjam, isso tem de ser feito de modo sustentável em todos os seus significados. Sustentável ambientalmente, mas sustentável também ao nível daquilo que são os salários que vêm a ser pagos às pessoas e isto consegue-se trazendo mais conhecimento, investindo mais na ciência, mais na tecnologia, para que depois os salários e os trabalhadores tenham mais competências para entrar nesta economia de alto valor acrescentado, que terá certamente, e já tem no presente, mas que terá certamente um impacto muito grande aqui também em Santo Tirso e que fará com que os salários de todos e de todas possam ser maiores do que aquilo que são no presente. Animados pelas sondagens, não só o Jorge pode ter aqui um acesso à eleição, mas também acredito a Filipe que é número 2 e eu faço a pergunta à Filipe, a campanha ganha ímpeto com estes números que têm surgido nas sondagens, da possível eleição pelo Círculo do Porto? As sondagens são sempre um pouco enganadoras, não é? E sobretudo para os partidos mais pequenos que têm um grande nível de abstenção e de pessoas que também ainda estão indecisas, mas são animadoras na medida em que, como explicou o Jorge, nós estamos a ter uma aceitação dentro da comunidade e as pessoas com quem contactamos na rua muito mais elevada do que noutras campanhas. Isso dá-nos bastante esperança e ânimo para continuar a campanha na rua e também através da comunicação social como vocês estão a fazer. Porquê que o voto no LIVRE no próximo 10 de março será um voto útil? É um voto útil porque as propostas que o LIVRE pode levar à Assembleia da República serão reforçadas se tivermos um grupo parlamentar mais alargado. E portanto, seja qual for o resultado das eleições, o voto útil é naquelas propostas que nós levamos, que sabemos que terão mais força se tivermos um maior número de deputados também. Quais são as principais reivindicações que têm em ouvido na rua? As pessoas preocupam-se muito com os salários, que é uma questão que o Jorge já abordou, a questão dos baixos salários em zonas como o Val do Ave, o Val do Sousa, as regiões limítrofos da cidade do Porto, também as questões relacionadas com os transportes, que nós precisamos de ter uma rede de transportes públicos de uma forma acessível e mais eficaz. E outra coisa que também ouvimos muito, e sobretudo se falarmos com jovens, tem a ver com a questão da habitação. Um jovem que hoje ganha um salário médio, nem se diz um salário mínimo, mas um salário médio, que não consegue aceder a uma casa, alugar uma casa ou até comprar uma casa, é um problema que nós sentimos na rua e que nos abordam muitas vezes pedindo soluções para isso. E o LIVRE tem soluções, tem propostas também para essas áreas. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Obrigada.